Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Papi, paparapaia, 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 paparapaia, paparapaia. Faz barulho aí! Obrigado. Essa é a história da gente, né? É isso, claro. Eu era bem criança, ia no Mercadão de Madureira, já encontrava aqueles pau de cebo. Um dia eu conheci um malandro chamado Carlos Roberto Ferreira César. Falei, porra, Carlos Roberto Ferreira César, nome de presidente da república, nome de uma pessoa grande, né? Mas cheguei era esse baixinho aqui, um dos maiores intelectuais do samba, do cotidiano. Faz um lá maior aí que eu vou mostrar um veneno do poeta. Essa música é de mentoria de Rote da Mandeira, em homenagem às meninas lindas do estado. Vai ler, ô Pritinha. Vai ler, ô Pritinha. Falei, ô Pritinha. Ô Pritinha. Fiquei amarrado na sua brusinha. Pritinha. Ô Pritinha. Fiquei amarrado na sua brusinha. Mas essa sua bruxa é uma coisa louca Tá todo mundo pensando em Deus E esse moranguinho não aguenta a puta Será que esse bordado já tentou a mão? E se você topar, propõe um pagamento Deu-lhe um apagamento que o povo lembrou E todo mundo lento com empregadia Tudo isso por causa da sua bruxinha, pretinha Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua vida Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua vida Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua vida Mas se você já tiver compromisso Não quero ter um retiro, não vou ficar mesmo Ainda abacionei por aquele nego Que conta de fogo para o resíduo E ele já tá ali olhando esse tempo todo Já bebeu uma garrafa de canapurê Ou será que também ele está amarrado No bordado da sua bruxinha, pretinha Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua bruxinha Olha, pretinha Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua bruxinha Caguei, ô, pretinha Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua bruxinha Ô, pretinha, fiquei amarrado na sua bruxinha Mas essa sua brusa é uma coisa louca Tá todo mundo prestando atenção E esses morandinhos tão água na boca Será que é se portar tudo em sua mão? E se você tocar, propõe, não tá vendo? Olhe um apartamento, um louco leplão Todo mobiliado com empregadinha Tudo isso por causa da sua brusinha, ô pretinha Ô pretinha, fiquei amarrado na sua brusinha 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 Só uma hora Partindo alto do trio calafri Vamos tirar o chapéu Esse deu pra comprar um chevette novo Fazer uma casa pra criança morar Você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Mas você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Olha assim Você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Mas você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar E caviar é comida de rico Furioso, rico, só sei que se come Camela de porco, faturado, aguinhado Se eu lá pro lado, deparo pra fome Toma do tipo, faturado, aguinhado Comia, eu só ouço falar Mas você sabe que é caviar Eu só ouço falar Só com esse tipo Você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Olha aí meu poupado, você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar E geralmente quem come esse prato tem bala na pura Não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se eu tô em Nilópolis pescando muçul Mesmo assim não reclamo da vida Apesar de sofrida Consigo levar O dia acerto numa loteria Me desce quaria, eu até posso provar Você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Mas você sabe que é caviar Nunca vi nem comia, eu só ouço falar Tristeza, tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Aí Luiz, partido alto do nosso amigo Miltinho Vamos dar essa morada por favor Vem do meu coração a sua moradia Quero mais o meu penar Quero voltar daquela vida de alegria Quero de novo cantar Sou coral, tristeza Tristeza Esse é o grupo Denguele Denguele Respeito, velocidade e marcha na baixada Alô Denguele Cozinha, madrinha, da minha terra Vem do meu coração a sua moradinha E aí Quero voltar daquela vida de alegria Quero de novo Quebra tudo ele assim Quero de novo cantar Faz barulho aí! Todo dia!